Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ceará, onde está a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta realizou um sobrevoo para inspecionar as obras do trecho 5 do eixo de integração Castanhão-Pecém. Ela cumprimenta aí funcionários da obra e ela chegou ao heliponto da estação de tratamento de águas em Calcaia, que fica na região metropolitana de Fortaleza, acompanhada pelo governador do Ceará, Cid Gomes, por ministros e parlamentares. Essa estação de água, onde a presidenta se encontra, é onde se inicia o trecho 5 do eixo Castanhão-Pecém, que é o último trecho desse chamado eixo das águas, que é um projeto que vai levar águas do Castanhão, a região metropolitana de Fortaleza, abastecendo também o complexo industrial e portuário de Pecém. Ao todo, são 255 quilômetros de extensão. A presidenta fez o sobrevoo e agora ela vai inspecionar essa estação de águas, de tratamento de águas, que é a chamada ETA-Oeste, que é onde se inicia esse último trecho. Ela cumprimenta aí funcionários, operários da obra, aplaudida pelos funcionários. Esse último trecho, o trecho 5, recebe aí o capacete para iniciar a visita. Ela se dirige com o governador do Ceará para uma sala de comando e com os integrantes da comitiva, para uma sala de comando, de onde eles vão ver os chamados filtros ascendentes e descendentes já prontos e outros em construção. Em seguida, também eles vão ver um reservatório de contato, que é o local onde se coloca a cloração para corrigir o pH da água e tornar a água potável. Ou eles vão observar também o reservatório final. Depois, está previsto que a presidenta receba explicações, visualize em painéis o conjunto dos demais trechos do Eixão, do chamado Eixão das Águas, e ao término dessa visita, que ela volte ao piso térreo da sala de comando e se encontre com trabalhadores da obra e pode fazer para fotos junto com ele. Os trabalhadores aí dando explicações. Esse trecho, o trecho 5 do Eixão das Águas, do Eixo de Integração Castanhão-Pecém, essa última parte, ela se divide em dois subtrechos. O primeiro é de 18,8 quilômetros, que vai do açude do Gavião até essa Eta Oeste, que é essa estação de águas, de tratamento de águas em Calcaia, onde a presidenta está. E o segundo trecho tem 36,3 quilômetros, vai até o complexo, vai dessa estação até o complexo industrial e portuário de Pecém. O término dessas obras, que é uma obra do PAC, o término da obra está previsto para junho, agora deste ano, junho de 2012. Ao todo, serão cerca de 260 milhões em investimentos e essa obra, no total, vai atender a mais de 4 milhões milhões de pessoas com abastecimento de água potável. A presidenta aí recebendo as explicações dos funcionários, dos responsáveis pela obra, aí na estação de tratamento de águas em Calcaia, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Mais cedo, a presidenta esteve em Fortaleza, onde anunciou investimentos e acompanhou, visitou obras do metrô de Fortaleza. Esse eixão, que vai levar a água do açude do castanhão até a região metropolitana de Fortaleza e o porto de Pecém, também vai abastecer as comunidades no entorno do próprio canal. O governo do Ceará quer concretizar, também, logo, a integração de bacias do Rio São Francisco. E segundo o governo, mesmo com a Agência Nacional de Águas, prevendo que a metade dos municípios brasileiros devem enfrentar um desabastecimento nos próximos anos, A meta do governo é que, até 2014, todas as casas cearenses estejam abastecidas com rede de água. A presidenta, primeiro, visita essa área externa da estação de tratamento de águas de Calcaia. O eixão das águas também é seguido de obras do Cinturão das Águas. E o Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, aposta no potencial hídrico, também em pleno sertão semiárido. Os outros trechos já estão concluídos. O trecho 4 foi o último a ser concluído, foi concluído no ano passado. E o trecho 5, a previsão é que esteja concluído agora, em junho de 2012. Mas, mesmo assim, antes de todo o eixão estar pronto, as primeiras partes, as suas três primeiras partes, já estão em funcionamento. O trecho 1, que vai do açude Castanhão, que fica entre o Alto Santo e Jaguaribara, até o município de Morada Nova, e tem 54,7 quilômetros de extensão. O trecho 2 começa no açude Curral Velho e se estende por mais de 46 quilômetros, até a Serra do Félix, também em Morada Nova. Já o trecho 3 tem mais de 66,3 quilômetros de extensão. Está localizado entre Serra do Félix e o açude de Pacajus, atravessando parte dos municípios de Morada Nova, Ocara, Cascavel, Chorosinho e Pacajus. O trecho 4, que foi concluído no ano passado, fica entre o açude de Pacajus e o açude Gavião, que é onde começa esse trecho 5. Ele tem 33,9 quilômetros de extensão e passa pelos municípios de Cascavel, Pacajus, Horizonte, Itatinga e Picatuba. Nessa estação de águas, onde a presidenta está, é onde se inicia o último trecho desse chamado Eixão das Águas, que tem 255 quilômetros de extensão. Esse último trecho tem 55 quilômetros. A previsão é que todo o Eixão abasteça mais de 4 milhões de pessoas, levando água potável. O Eixão, segundo o governo do Estado, não estará sozinho, porque também se prevê a execução do Cinturão das Águas e a concretização do projeto de integração do Rio São Francisco. Daí, então, os grandes açudes Castanhão, no Ceará, Armando Ribeiro, no Rio Grande do Norte, Epitácio Pessoa, na Paraíba, Poço da Cruz, em Pernambuco e outros do Nordeste, estarão ligados para uma maior garantia de fornecimento de água para os diversos usos das populações. Representadas principalmente pelos comitês de bacias hidrográficas, segundo o governo do Estado, eles querem decidir na quantidade de água o que vai para a indústria e a inclusão de abastecimento para povoados indígenas e quilombolas, em toda essa região. Então, agora, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada pelo governador do Estado e outros integrantes da comitiva, visitou a parte externa, ouviu algumas explicações dos responsáveis pela estação de tratamento de águas, essa aí de calcaia, a ETA-Oeste, e agora se dirige para a sala de comando, onde vão ver os que são chamados filtros ascendentes e descendentes, uns já estão prontos, outros estão em conclusão, e vão avistar também o reservatório de contato, que é onde se coloca a cloração para corrigir o pH da água, para tornar a água potável. Vão observar também o reservatório final. Depois eles voltam ao piso térreo para o encontro com trabalhadores. Nós vemos aí a imagem, através do vidro, da sala de comando. Com a finalização dessa obra, vão ser atendidas mais de 4 milhões de pessoas, e o total de investimentos é de quase 266 milhões de reais. Eu estava falando do cinturão das águas, e se prevê que pelo menos 18 municípios cearenses sejam beneficiados diretamente pelas águas do canal, para o desenvolvimento da agricultura irrigada e para outros projetos. São municípios como Alto Santos, Jaguaribara, Morada Nova, Ibicuitinga, Russas, Limoeiro do Norte, Ocara, Cascavel, Chorosinho, Pacajus, Horizonte, Itaitinga, Pacatuba, Maranguape, Maracanau, Calcaia, Fortaleza e São Gonçalo do Amarante. Esse trecho 5, que é o trecho que está previsto, onde a presidenta está, ele está subdividido em dois subtrechos. O primeiro que vai de 18,8 quilômetros, entre a sul de Gavião e essa estação de águas, e o outro de 36,3 quilômetros, que vai até o Complexo Industrial e Portuário de Pecém. Bom, eu dizia que antes mesmo do Eixão estar concluído, as três primeiras partes já estão em funcionamento, o trecho 4 também foi inaugurado no ano passado. Segundo o governo do Estado, isso vai também possibilitar o desenvolvimento de um polo hidroagrícola, em várias áreas. O abastecimento de água de Calcaia, que é aí nessa região onde a presidenta se encontra, que fica na região metropolitana de Fortaleza, ele é garantido pela estação de tratamento de água Gavião, que utiliza a água dos açudes Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião, que são pertencentes à bacia metropolitana. E para se tornar apropriado ao consumo humano, a água oriunda desse conjunto de mananciais é submetida a um tratamento de forma adequada aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A presidenta está lá dentro, na sala de comando. O Eixão, ele já proporciona, segundo o governo do Estado, o desenvolvimento de um polo hidroagrícola nas áreas de tabuleiro da bacia do Rio Jaguaribe. É o caso do distrito irrigado tabuleiro de russas, entre russas e limoeiro, com mais de 10 mil hectares de terras férteis, que já começam a ser banhadas com águas daquele canal, irrigando as chamadas manchas de solo de chapada. No local são cultivadas frutas. E pelo menos 18 municípios cearenses são diretamente beneficiados pelas águas desse canal. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Fortaleza, onde anunciou a liberação, onde visitou obras do metrô e anunciou a liberação de recursos. Serão cerca de 30 bilhões de reais para as obras do metrô de Fortaleza, sendo que 1,6 bilhão do Orçamento Geral da União, 800 milhões de financiamento e 633,9 milhões do governo do Estado. Hoje à tarde, ainda, após essa visita à estação de águas, tratamento de águas de Calcaia, a presidenta vai visitar o Mirante Rosa dos Ventos, do projeto Vila do Mar, e no bairro Cristo Redentor, ela visita o conjunto habitacional Vila do Mar 3. a partida dela para Recife, para onde ela vai depois de Fortaleza, está marcada para as seis, após as seis da tarde, e a previsão de chegada às 7h30. podendo sofrer alguns ajustes, esses horários. A presidenta agora, tirando foto, com os trabalhadores da obra, do eixo de integração Castanhão, PECEM. Também a prefeita, eu não havia falado, a prefeita de Fortaleza, integra a comitiva, ali ao lado da presidenta. Presidenta, então, agora, muito aplaudida pelos operários da estação de águas de Calcaia, de tratamento de águas de Calcaia. Essa obra que está prevista, a obra do PAC, com 260 milhões, cerca de 260 milhões de investimentos, prevista para terminar em junho deste ano. A presidenta, o governador do Ceará e a prefeita de Fortaleza, tirando fotos com os trabalhadores da obra, do trecho 5, do eixo de integração Castanhão, PECEM, chamado Eixão das Águas, que tem ao todo 255 quilômetros de extensão. para terminar em junho. E aí, o que está fazendo? O que está fazendo? Vamos lá, o que está fazendo? vamos lá. O que está fazendo? Pois mais tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai visitar o projeto Vila do Mar em Fortaleza. Tirando fotos aí, junto da prefeita de Fortaleza e do governador do Ceará. Sendo cumprimentada por funcionários da obra. Mais tarde, então, ela visita o projeto Vila do Mar em Fortaleza, que vai requalificar e urbanizar toda a orla da capital cearense nos bairros de Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará. As famílias em área de risco serão retiradas e realocadas em conjuntos habitacionais. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, aproximadamente 300 mil pessoas serão beneficiadas com a construção de 1.434 novas habitações, além da melhoria da infraestrutura nos bairros. O projeto também prevê a construção de 14 quadras esportivas, quiosques padronizados e equipamentos culturais. Segundo o Ministério do Planejamento, o investimento total no PAC do projeto Vila do Mar é de cerca de 124 milhões. E o projeto faz parte das obras de mobilidade do PAC Mobilidade Urbana. A presidenta Dilma Rousseff, o governador do Ceará, Cid Gomes, e a prefeita de Fortaleza, Luziano Ilinz, tirando foto com os trabalhadores das obras do trecho 5 do Eixão das Águas, o Eixo de Integração Castanhão-Pecém. Esse trecho é o último. Já foram inaugurados os quatro primeiros trechos, já estão em funcionamento. E daí, daqui a pouco, a presidenta volta à Fortaleza. Aliás, Calcaia fica na região metropolitana de Fortaleza. Ela volta à Fortaleza para fazer essas visitas ao Conjunto Habitacional, ao projeto Vila do Mar, e depois seguir para Recife, onde cumpre uma agenda amanhã. Esse eixão das águas, o Eixo de Integração Castanhão-Pecém. O Eixo de Integração Castanhão-Pecém é dividido em cinco trechos. Este, daí, da estação de águas onde a presidenta se encontra, é onde se inicia o último trecho. A previsão é que as obras estejam concluídas em junho. O total é de 255 quilômetros. O trecho 1 vai do açude Curral Velho à Serra do Félix. Desculpe, o trecho 1 vai do açude de Castanhão ao açude de Curral Velho e tem 54,7 quilômetros de extensão. O trecho 2, de Curral Velho à Serra do Félix, com 46,2 quilômetros de extensão. O trecho 3, de Serra do Félix ao açude Pacajus e tem 66,3 quilômetros de extensão. O trecho 4, que foi concluído no ano passado, os trechos primeiros já estão em funcionamento. O trecho 4, que foi concluído no ano passado, vai do açude de Pacajus até o açude de Gavião, com extensão de 33,9 quilômetros e esse, que é o trecho 5, onde a presidenta se encontra, que é o último trecho, que vai do açude de Gavião ao porto de Pacem, de Pacem, desculpe, com extensão de 55,1 quilômetros. A presidenta aí, muito aplaudida, o pessoal fazendo farra, tirando foto. Esse último trecho, o trecho 5, é dividido em dois subtrechos. A presidenta cumprimentando, abraçando, beijando os operários, funcionários da obra. Essa obra do eixo de integração Castanhão-Pecem, que vai beneficiar mais de 4 milhões de pessoas, ela vai levar água potável, vai garantir água potável, o abastecimento de água potável, tanto nas residências, quanto no complexo industrial e portuário de Pacem. E também ajuda no desenvolvimento de um polo hidroagrícola. Essa obra, junto com o chamado Cinturão das Águas. Esse trecho 5, ele é mais do que um canal, ele é considerado uma grande adutora, interligando o açude do Gavião ao complexo industrial do Pacem, com 55 quilômetros de extensão. Então, tem benefícios para os moradores, para os cearenses, para as residências cearenses, para o complexo industrial e portuário de Pacem, ajudando aí no desenvolvimento econômico do Estado, e também no desenvolvimento de polos agrícolas. Esse conjunto de obras. Além disso, o governo do Ceará quer também concretizar a integração de bacias ao Rio São Francisco. E tem uma meta, que é considerada uma meta ambiciosa, de até 2014, todas as casas cearenses estarem abastecidas com rede de água. E, por favor, deixe o texto, por favor. Bom, da Estação de Tratamento de Águas de Calcaia, a presidenta Dilma segue agora para o Mirante Rosa dos Ventos, do projeto Vila do Mar, no Pirambu, em Fortaleza. No Mirante, é possível observar grande parte das obras. A presidenta visita o Bloco 7, onde são construídas 700 unidades habitacionais. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.